Vamos vir aqui agora, eu não vim nessa parte, pode ser que o Slender, Slender esteja por aqui, por enquanto nós já passamos aqui tudo, eu não passei exatamente em todos os lugares, eu acho que eu não passei aqui, não fui no cantão na água, não fui nessa prainha aqui ainda né, depois a gente pode ir lá também, ver se tem alguma coisa. Eu vim aqui? Acho que eu não vim aqui não né, ah não, vim sim, acho que eu já vim aqui né, é tanto lugar que eu tô até ficando perdido já caralho, porra o cara gritando ali do nada, não pera eu não vim aqui não, eu vim, eu já vim aqui, caralho eu tô perdidão, O CJ tá mandando um rapzão cantando o bom lado dele. Pô, tem uma igreja lá em Nas Venturas, que eu tô ligado onde é, tem também uma igreja em Los Santos, que dá pra gente olhar. Caralho, eu juro que eu vi um negócio passando ali, nossa eu juro pra vocês que eu vi uma coisa passando aqui ó, deixa eu subir aqui. Eu vi um negócio descendo aqui, velho, eu juro pra vocês, sério, juro, 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 eu vi um bagulho descendo correndo aqui ó, assim, tá ligado? Que bizarro mano. Essa caminhonete é da hora pra caçar mistério também, velho. É da hora, pô. Deixa eu dar aquela olhadinha aqui, de lei. Opa, eu já achei um colete aqui, vou pegar. O mistério do arroto. O mistério do arroto. Vamos lá onde eu marquei, né? Eu marquei pra cá. Vamos lá, vamos lá. Aqui era onde tinha os dois vagabundos que eu matei. Vamos ver nessa parte de baixo aqui. Aqui eu passei também. Vou fazer o seguinte. Vamos nessa parte aqui ó, eu não vim ainda ó. Easter Bay e tal, vamos nessa região aqui. Já vamos logo aqui embaixo aqui ó. Ó, a caminhonete vermelha ali ó. Ih, caralho. Ai, porra. O botou. Ó. Aqui tem a lenda, o mistério da caminhonete vermelha, que eu não lembro muito bem como é que é essa lenda. Alguém me lembra aí nos comentários? Essa caminhonete vermelha aqui ó, não é isso? Deixa eu só ver se não tem nada aqui. Tô tentando andar, tipo, em todo canto, tá ligado? Tô tentando andar exatamente em todo lugar. Depois eu vou entrar na caminhonete ali. Ah, não aconteceu nada. Não apareceu nada. É só a caminhonete vermelha mesmo. Vamos ali naquela parte de cima ali ó. Ai! Que isso? O cara capotando do nada. E essa caminhonete... Caminhonete não. E essa fábrica aqui ó. É aqui que o Michael morre no GTA V. Opa! Opa! Que porra é essa, mano? O que ela tá segurando na cabeça dele, velho? As ideias, mano. Olha a brisa, mano. O homem é sem cabeça, velho. Vou meter bala nele. Deixa eu dar um tiro nele aqui de sniper. Cadê a sniper, caralho? Aqui. Tomou. Tomou. Caralho, bicho. Nossa, ele vem pingando sangue, velho. Olha o tanto de sangue que ele tá pingando. Você liga no rastro. É, a mula sem cabeça aqui com... Ai, caralho. Eu já percebi que todas essas lendas... Tipo, a bomba não funciona. Olha o tanto de bala, ó. Deixa eu ver se ele tá uma porrada. Ah, ele tá uma porrada. Ó. Vem então, ó. Vem no Mai Tai então, rapaz. Vem no Mai Tai então, vem. Ai, caralho. O cara tá lutando sem cabeça. Sai daqui, mano. Vai tomando. Vai. Vai tomando. Vai tomando. Vai. Nossa, eu achei que ele tava com a cabeça. A cara dele. O pescoço. Caralho, que porra é essa? Tentar atropelar ele. Vamos tentar atropelar. Que? Caralho. Ai. Não dá pra entrar no carro. Nossa, tá com uma outra caminhonete vermelha aqui, velho. Que viagem é essa? Por que esse carro tá trancado? Que eu não entendi. Atropelou o cara. Já era. Vamos ver se ele é forte mesmo. Vou explodir o carro em cima dele. Nossa, ele nem sentiu. Agora ferrou. O cara tá embaixo do carro ali. Não vai levantar nunca mais. Tentar tirar ele daqui. Olha isso, velho. Os caras não tomam porrada alguma. Sai, louco. Ia ser da hora se acontecesse algum efeito sonoro, tá ligado? Na hora que aparecesse essa lenda. Tipo um barulho de terror. Alguma coisa assim. Porque realmente ia dar um cagaço, velho. Aí eu ia estar com um cagaço de jogar. Eu já tomei susto aqui. Eu assustei com o Freddy Krueger. Cadê ele? Ele tomou a serra elétrica. Ele tomou a serra elétrica. Ai, ai. Ó, a serra elétrica funciona nele, ó. Toma. Vamos ver quanto tempo eu vou ter que ficar aqui. Se liga. Vamos ver. Ai, caralho. Come on, asshole. Come on, asshole. Nossa, a vida dele tá no verde ainda. Tipo assim, nem tá diminuindo. Na verdade, a vida dele tá diminuindo. Ele deve ter, tipo, por exemplo, 100 mil de vida. Aí a vida dele agora deve estar nos 98 mil. É tipo isso. Olha isso, velho. Não morre. Não morre. Eu tô muito longe d'água? Não. Vou tentar atropelar ele também, né? Atropelar não. Vou tentar jogar ele na água, né? Já que eu tô fazendo esse experimento com todo mundo. Todas as lendas eu vou jogar na água pra ver se alguma delas morre. Tá ligado? Aproveitar que é aqui pertinho. Tá ligado? Vem, bicho. Não, é engraçado que todas as lendas, né? Os caras fazem artes marciais. Os caras tão no inferno treinando boxe. Os caras tão no inferno treinando muay thai boxe. Ai, meu Deus do céu, velho. Vou precisar de um carro, né? Pra atropelar esse bicho aqui. Ô, tia. Dá o carro aí. Eu preciso. Preciso do seu carro, velho. Caralho. Se bem que o carro não adiantou muita coisa, não. Tenta meter a bica nele aqui, ó. Nossa, atropelaram ele. Ah, ele não tem cabeça, né? Como é que ele vai olhar pro lado? Nossa, será que ele cai na água aqui? Ai, caralho. Tá, porra. Ó, o bicho. Sai. Nossa, o bicho tá no boxe. Que isso, mano? É o... É o Maguila. Ai, porra. Eu sou o Anderson Silva, então. Vai. Vem, então. Vem. 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 Eu quero jogar ele na água, mano. Vai. Ai. Bossa, vou ter que pegar a arma e jogar... E atirar nele. Peraí. Vou botar aqui, ó. Não. Ah. Vou botar mais ou menos aqui, assim, ó. Peraí. Aqui, mais ou menos. Eu faço ele vir até aqui. Caralho, não adiantou. Bosta. Pô, mas esse cara tá foda, hein? Será que a minigun empurra ele? Eu acho que não. A minigun aparece que ela é tão potente que ela deixa o bicho bugado, velho. Tem que ser na base da bica mesmo. Sai. Agora vai. Aí. Caiu na água. Filha da mãe. Deixa eu descer aqui. Ele morreu? Ele morreu? Matei. Morreu, 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 morreu. Aí, ó. Boa, caralho. Nem tem que usar minigun, mano. Eu tô evitando de usar minigun, porque senão perde a graça. Ele é tão fortente. Ele é tão potente, né, mano? Dá essa moto aí. Essa moto tem aí. Eita, pô. Vamos se matar? Calma, só roubei sua moto. Não precisa se matar, não, tio. Ó, ó, ó. Que isso? Os caras estão indo se matar, velho. Caralho, se mataram, velho. Peraí, eu vou devolver a moto. Não precisa se matar, não. Meu Deus do céu. Olha ali, velho. Se mataram porque eu roubei a moto. Calma, gente. Que violência. Que violência. Que violência.